Salve, salve meu povo! Sejam todos bem-vindos! Está começando agora mais uma oferta de ônibus à venda aqui no nosso canal para você que está em busca de um veículo para a sua aquisição. Então vem conferir comigo nesta segunda-feira, dia 21 de agosto de 2023. Já pega mais oferta que separei para você. Vamos juntos conferir este que é o Mascarello Gramid, ano 2006. Um micrão, o famoso micrão que o pessoal conhece bastante. Veículo na parte frontal, tudo muito original. Chassi Agrale, motor traseiro de 220 cavalos, 6 cilindros, chassi 4x2. Veículo bem bonitinho na parte de carroceria, sem qualquer detalhe grave para a gente destacar no vídeo. Traseira também toda original, o veículo nessa cor branca. Lanternas são as lanternas já originais do modelo, que eram lanternas do Chevrolet Astra, que a Mascarello usava em seus modelos. E na parte interna chama bastante a atenção essa configuração de 36 lugares. Um veículo que está em perfeito estado de conservação, tanto na parte externa quanto internamente. E ainda possui banheiro, viu? Olha só que bacana a configuração aí, bem legal para um transporte aí urbano, né? Para você que tem um contrato aí de funcionários também, quem sabe um veículo que cai muito bem aí neste tipo de transporte. Porta-paca hoje, toda a parte elétrica em funcionamento. Motorzão da máquina com 645 mil quilômetros rodado. Está tendo assim de um ônibus, é uma quilometragem muito boa, né? Então, sem nada para fazer, toda a parte mecânica revisada, o veículo cabinado no ponto. Só de você abastecer, transferir para seu nome, sua empresa e sair viajando. Então, vamos conferir o preço deste modelo, que é de 110 mil reais, pessoal. O veículo está lá no Rio Grande do Sul, lá em Alvorada. Quem quiser entrar em contato, o link está aqui na descrição. Caso você clique no link e não abra, porque o veículo já foi vendido e assim o anúncio removido da plataforma, beleza? E sempre ressalto que o nosso canal não possui nenhum vínculo com o anunciante do veículo aqui demonstrado. E todo cuidado é pouco na hora de negociar com estes anúncios de internet. Agora eu passo a bola para você, comente aqui abaixo o que você achou deste Mascarello Gramid, né? O famoso Micrão, ano 2006, chassi Agrale 4x2, motor traseiro de 220 cavalos, motor de 6 cilindros, um ar-condicionado, janelas coladas, configuração aí, digamos, de poltronas convencional barra executivo, né? Então, se você gostou, deixe aqui o seu joinha, o seu comentário, se não é inscrito, já se inscreva também no nosso canal. E muito obrigado a cada um de vocês, batemos aí a nossa meta de mais mil inscritos. Já completamos aí 23 mil inscritos aqui no nosso canal. Um abração a todos e uma excelente e abençoada semana, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho